Ponto de vista e está de volta. Hoje a gente faz um debate polêmico sobre as mudanças na lei da prisão em flagrante. Os convidados são o juiz da vara de execuções penais, Adeildo Nunes, e o diretor de operações da Polícia Civil, Oswaldo Moraes. A gente terminou o primeiro bloco mandando, pedindo, sugerindo à população para que eles fizessem uma reflexão do que seria ideal para a questão do preso. Mas antes de entrar nessa pergunta, eu queria explicar direitinho, em relação a essa nova lei que vai entrar em vigor na próxima terça-feira, que as prisões que no Código Penal estão previstas até quatro anos, o delegado agora pode arbitrar uma fiança. Não é isso? Eu estou dizendo certo. Está correto. Passou desses quatro anos, dependendo do crime, aí o delegado autua em flagrante, a pessoa vai para o presídio e o juiz pode ou não... Ele vai analisar o caso. Vai analisar o caso. Em que casos a pessoa receberia essa fiança como alternativa? Veja bem, porque você tem que, após a prisão em flagrante, o juiz vai ter agora, se o doutor Adeus me corrija, três alternativas. Transformar o flagrante em prisão preventiva, arbitrar a fiança, se estiver na alçada dele, ou liberar o preso, liberdade provisória. Então, toda prisão em flagrante, obrigatoriamente, ela vai ter que ser convertida em prisão preventiva. Caso contrário, o juiz vai ter que liberar o preso. Se ele for ré primário, bons antecedentes, provavelmente, mesmo num crime de homicídio qualificado, ele poderá ir à rua. Óbvio, a análise é o do magistrado, ele vai analisar, mas lembrar que ele vai analisar a distrita da lei. Se o réu preencher o acusado, preencher aqueles requisitos, provavelmente, ele vai ser colocado para responder o processo liberado. É isso mesmo? É isso mesmo, concordo plenamente. E aí, por aí, a gente vê que esse benefício só será possível em relação a essas pessoas que vão ser detidas a partir do dia 6 de julho. Mas quando beneficia o réu, não retroage, não? Não, porque para trás vai ter que fazer o requerimento ao juiz, para o juiz reanalisar. Então, o modelo, você tem toda a razão, e o doutor Oswaldo também, é com autuado em flagrante alguém, por qualquer crime que seja, porque o delegado continuará sendo livre para autuar em flagrante, mas esse flagrante, em 24 horas, terá que estar na mão do juiz. Então, o juiz tomará uma dessas três alternativas que o doutor Oswaldo já estabeleceu. E ele, analisando, por exemplo, que o preso, aquele preso autuado em flagrante, ele é, por exemplo, reincidente, ou seja, ele já tem uma condenação anterior. Reincidente é isso, quando tem uma condenação. Reincidente é quando alguém é acusado da prática de um crime, mas já foi condenado em outro processo, por outro fato, e essa sentença do primeiro transitou em julgado. Então, essa é a figura do residente. O juiz, então, pode manter o autuado em prisão em flagrante. Em outras palavras, o que muda muito agora é porque o juiz vai ter que ter um cuidado maior com esse autuado em prisão em flagrante. Ele vai ter que analisar caso a caso o que não acontecia no passado, antes dessa lei. Então, agora, o juiz vai ter que decidir de uma dessas três formas. Ou aplica a fiança, fixa a fiança, que o delegado não fixou, eventualmente, ou ele concede a liberdade provisória com ou sem fiança, ou ele converte esse auto de prisão em flagrante em uma prisão preventiva. Mas ele só vai converter essa prisão preventiva em último caso, porque agora ele pode relaxar esse flagrante e aplicar uma medida cautelar, que é, como se vê, fora da prisão. Então, ele vai ficar proibido de ir em algum determinado lugar, monitoramento eletrônico, a prisão domiciliar, uma série de medidas que agora podem ser implementadas. E aqui, mais uma vez, eu insisto de que a vontade do legislador é evitar que essas pessoas cheguem ao cárcere. Na verdade, a gente está vendo isso. É bem dita a intenção da lei. Então, a preocupação muito mais dessa lei vem em decorrência de como o sistema penitenciário no Brasil foi tratado e é tratado. Esquecido. Esquecido, como se não tivesse nenhuma importância. O senhor falou uma coisa importante, eu não sei se o Oswaldo concorda com isso. O senhor disse que o juiz tem 24 horas depois que o delegado autuar em flagrante, se for o caso, para analisar essa autuação em flagrante. Mas será que tem juiz suficiente para isso? Não, o prazo é de 24 horas para o delegado comunicar ao juiz. Ah, tá. É, porque o juiz vai ter que analisar isso. Agora, é bem possível que muitas vezes ele precise até de um parecer do Ministério Público também, sobre aquela situação concreta. Entendi. O juiz pode fazer isso, ele pode decidir eliminar a mente, mas pode ouvir o promotor, que é o titular da ação penal. Agora, interessante, e eu me lembrei de uma... do ministro Marco Aurélio, que recentemente fez uma declaração, não é, em relação a essa lei. Foi claramente dizendo, olha, o Brasil era acostumado a prender para depois julgar, não é? Isso é o costume nacional. Aliás, prender para depois investigar. Analisar, né? Prende e depois vai investigar e processar. Agora, é diferente. A partir da vigência dessa lei, vai ter que investigar, processar para depois prender. Que esse é o modelo ideal e do mundo inteiro. Não é uma coisa só do Brasil. Eu sou, perante a Constituição, todos nós somos inocentes, até que haja uma certeza. Eu concordo com o senhor, mas eu pergunto, no Brasil, na nossa sociedade, na nossa realidade, o Brasil é assim? O senhor acredita nisso? Não, não é porque nós não temos educação. As pessoas não são educadas, as pessoas no Brasil, nós temos um índice de educação lá embaixo, não é? E as pessoas não são educadas suficientemente para, primeiro, conhecer a Constituição, que estabelece o princípio da presunção da inocência, que eu acabei de dizer. Tem que se fazer isso. Eu não posso antecipar uma pena, como vinha acontecendo no Brasil. Pessoas presas há cinco, seis anos, preventivamente, sem ser julgado. E sem ter um advogado para ir perante os tribunais, com habeas corpus, para ser solto. Era isso que acontecia. Então, agora, vai ter que investigar, processar, e se ele for condenado, aí sim, prender. Então, muda totalmente o modelo que o Brasil vem adotando. A polícia vai ter mais trabalho nas investigações, Oswaldo? Nós já víamos trabalhando assim, né? Nessas grandes operações, nós primeiramos, investigávamos, para depois prender. Evidentemente, eu não discordo do que o doutor Adel falou, nesse modelo ele é mundial. Todavia, eu gosto de lembrar uma declaração recente do juiz De Sanchez, que foi o juiz daquela operação Sátia Garra, que até agora está enrolada. Que se pronunciou recentemente sobre essa lei, dizendo que a prisão preventiva agora é um pé de cobra, quem vê vai morrer, porque vai ficar dificílimo você colocar uma pessoa, por exemplo, se alguém comete um homicídio, um exemplo, ou para o crime mais grave da sociedade que é o homicídio, tirar a vida de alguém. Você comete um homicídio, não é preso em flagrante, réu primário, bons antecedentes. O inquérito vai para a justiça, o delegado fez um bom inquérito, pede a prisão preventiva desse cidadão. O juiz não vai conceder a prisão preventiva, porque antes de conceder a prisão preventiva, ele vai ter que ouvir o acusado, porque a lei prevê, a não ser que seja um criminoso quanto mais, vai ter que dar aquelas medidas e, obviamente, ele só vai ser preso após o seu julgamento. Para a gente encerrar, falta pouco tempo, de forma objetiva, qual a alternativa, então, melhor para o país, doutor Adeilo? Não, a alternativa melhor para o país é essa lei de 12.403. Eu estou muito sensibilizado com ela, acho que vai demorar um pouco para ela vingar, o bravio é sempre assim, a gente tem problema, mas a legislação é ótima, porque, de uma vez por todas, esse país tem que acordar para o problema do sistema penitenciário. Eu insisto com isso, nós temos 510 mil presos, está certo, e cada vez mais isso está aumentando e a violência aumentando e os custos financeiros aumentando e nós sendo, a gente continua sendo vítima do bandido, é preciso acabar com isso, a política é exigir dos nossos governantes uma política de prevenção ao crime, de uma repressão efetiva que reprima todos indistintamente, sem qualquer decisão e que essas pessoas sejam punidas, possam ir para a cadeira, mas que tenham a oportunidade de se recuperar do crime que praticaram. É esse o pensamento e o pensamento da nova lei. E o seu, de forma bem objetiva? Para ser bem objetiva, a educação seria a solução para o país. Então, você não concorda com essa lei? Eu acho uma lei, ela é muito moderna, nosso Estado não está preparado para essa lei, o Estado, quando eu falo... O Estado brasileiro. O Estado, de maneira geral, vai causar na população uma sensação de impunidade, porque alguém que comete o crime volta na mesma hora para a sociedade. E eu acharia que essa lei devia endurecer o combate ao crime. Mas é uma opinião meio desconexa da realidade jurídica de alguns países. Mas a gente não está na Suíça, infelizmente. Se fosse uma lei para a Suíça, ela seria muito... Para a Inglaterra, ela estaria excelente. Mas o Brasil ainda se ressente em uma educação tal qual a desses países para poder ostentar uma lei tão moderna quanto essa. Em 30 segundos, concorda com o que ele disse ou...? Não, eu acho que não é com a repressão que nós vamos resolver o problema. Acabei de dizer no último documento. A repressão, ela é essencial, mas eu preciso, primeiro, aplicar uma política de prevenção ao crime e tratar as pessoas criminosas de acordo com a Constituição. Não é um tratamento fora da Constituição, não. Então, essas pessoas que são condenadas, precisam... São pessoas humanas, precisam ser tratadas com dignidade e cumprir a sua pena, efetivamente. É isso que a gente espera. Pronto, e o Estado precisa melhorar as condições dos presos e ressocializar de verdade, não fazer isso que está fazendo, não é? Uma boa tarde, bom fim de semana. Eu espero que a gente tenha contribuído aí para todo mundo. E obrigado pela sua audiência. Se você tiver alguma sugestão de entrevista, ligue para a nossa produção, 3493-8563. Ou mande um e-mail, carlosgamboua.com. Até sábado que vem, ao meio-dia. Tchau!